Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal na última edição do Repórter NBR, nesta segunda-feira. Um lugar que permite a prática de esportes adaptados para mostrar a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Quem for até a Casa Brasil, no Rio de Janeiro, vai poder curtir novas experiências. Acertar o gol sem ver a bola, ou converter a cesta sentado em uma cadeira de rodas. A ideia do espaço, montado na Casa Brasil, é permitir que o público sinta na pele as sensações dos atletas paralímpicos. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou acertar? Ou será que eu vou errar? No início eu achei meio difícil, na verdade bastante difícil. Aí depois eu fui se acostumando, fui se acostumando, aí depois eu peguei a prática. A pequena arena que permite a prática de esportes adaptados é para mostrar ao público a importância da inclusão das pessoas com deficiência e dar visibilidade às modalidades paralímpicas. As pessoas vão ter oportunidade de ver que com boas ações, com projetos bem feitos, é possível fazer com que as pessoas com portadoras de deficiência podem conviver com as outras pessoas, num ambiente sadio. O projeto Experimentando Diferenças existe desde 2013. Já passou por mais de 30 cidades, com a participação de mais de 150 mil pessoas. E aqui no Rio de Janeiro ele ainda tem um outro objetivo, reforçar a torcida pelos nossos atletas paralímpicos. As pessoas estão circulando e estão começando a ver que aquele tabu do preconceito é uma bobagem, porque hoje na verdade conseguimos construir belezas, tanto faz nos olímpicos como no paralímpico. E eu não tenho dúvida que a torcida estará presente e nós vamos dar o resultado que é o pódio que todo mundo deseja. Galera, vem assistir os jogos, vem presenciar. Vocês vão ver coisas aí que vocês não imaginam, quão grande é, quão bonito é. Então pode vir que eu garanto. Também na Casa Brasil, o Ministério do Esporte realizou nesta segunda-feira um evento para comemorar o Dia da Natação. Quem passou pelo local pôde conferir parte do acervo de peças que contam a história da maior nadadora brasileira em todos os tempos, Maria Lenk. E neste dia de medalhas para o Brasil, o presidente Michel Temer usou o Twitter para parabenizar o ginasta Tuzanetti pela medalha de prata nas argolas. O presidente disse que o atleta é um orgulho para o Brasil. Mais cedo, Temer também usou a rede social para dar os parabéns à Poliana Okimoto pela conquista da medalha de bronze na maratona aquática disputada no mar de Copacabana. Vamos então ver como está o quadro de medalhas aqui no nosso telão. Veja só. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar com 26 de ouro, 22 de prata, 24 de bronze, 72 medalhas no total. Grã-Bretanha vem em segundo com 16, 17, 8, 41 medalhas no total. Seguido pela China com 15 de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, 46 no total. E o Brasil é o trigésimo colocado com 1 de ouro, 3 de prata, 4 de bronze, 8 medalhas no total. E assim terminamos esta edição. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.